Olá, querido aluno da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês em mais esse momento de aprendizagem e quero e desejo, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando aí nesse momento e espero que vocês também já estejam aí com o seu material prontinho no seu cantinho de estudos para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser a aula de ciências. E quem gosta de ciências da natureza já fica aí ansioso, né, quando vai começar uma aula de ciências, porque nós estamos estudando o nosso corpo, o corpo humano. Mas antes de começar a estudar o corpo e coisas relacionadas ao nosso corpo, nós vamos ler e vamos refletir sobre uma frase da Madre Tereza de Calcutá, que diz o seguinte, E olha só quem é que está dizendo isso, né, que às vezes a gente pensa que o que a gente faz é pouco, que é uma gotinha de água no oceano, mas o mar seria pouco se a gente não fizesse aquela gota. Então, mesmo que a gente pense que o que a gente faz é pouco, continue fazendo, né, se é para o bem, se você está trabalhando para que algo bom aconteça, mesmo que seja no seu emprego, né, você acha que aquilo que você faz não importa, que o seu chefe não dá valor, que as pessoas não reconhecem, ou que aquilo é muito pouco, você acha que não vai causar mudança nenhuma, se você não estiver ali fazendo aquele trabalho, você vai fazer falta sim. Uma gota faz o mar ser menor, né, já dizia aí a sábia Madre Tereza de Calcutá. E olha que ela fazia muito, né, ajudou muitas pessoas, muitas, ela é um símbolo de uma pessoa que, que gostava de fazer o bem ao próximo. Imagine, então nós também devemos ter esse mesmo pensamento, né, de que mesmo achando que nós estamos fazendo pouco, nós devemos continuar fazendo aquilo que é bom, né, aquilo que nós fomos chamados para fazer, seja no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, na nossa escola, enfim. Imagine aí as formigas, né, como quando trabalham, cada uma tira só um grãozinho de areia, mas depois de um tempo, está ali todo um formigueiro construído, todo um trabalho feito. Mas, partindo para o conceito das nossas aulas, né, as perguntas da nossa aula, você sabe o que, quais são os métodos contraceptivos? Ou se você sabe o que são os métodos contraceptivos? Pois é, o que e quais são? É isso que nós vamos falar hoje sobre o nosso corpo, né, já falamos sobre o sistema reprodutor, para que ele serve, enfim, mas, hoje nós vamos falar quase o contrário, né, do que a reprodução, nós vamos falar como não se reproduzir. Você sabe como funciona cada um deles? Existem alguns métodos contraceptivos, só que cada um funciona de uma forma diferente. E qual é o mais adequado para evitar uma gravidez não planejada? Você sabe dizer qual é o mais adequado, qual é o que não funciona, ou o que não funciona para você? Nós vamos saber mais na aula de hoje. Para começar, a reprodução humana é a garantia de sobrevivência e perpetuação de nossa espécie, pois é através dela que surgem novas gerações cada vez mais adaptadas ao ambiente. Isso nós vimos na aula de reprodução humana, né, do aparelho reprodutor. Então, essa reprodução, né, esse sistema reprodutor do nosso corpo é responsável por produzir o gameta masculino e o gameta feminino. O masculino é chamado de espermatozoide e o gameta feminino é chamado de óvulo. E a partir da junção desses dois gametas é formado o zigotos, que se tornou o embrião, implantado ali no útero da mulher, ele se desenvolve e dá origem a uma nova pessoa, a um bebezinho, né, tão fofinho, bonitinho. Mas, nem todas as pessoas desejam seguir a lei da natureza e se reproduzir em uma casa. Preferem planejar o momento certo para terem um filho e, para isso, utilizam os métodos contraceptivos. Por quê? Antes de existirem esses métodos, as pessoas ficavam esperando, né, o acaso da natureza acontecer e, de acordo com o que o acaso da natureza acontecia, a pessoa aceitava. Porque não tinha como evitar ter os filhos. Não tinha como ter esse, essa contracepção, escolher quando é que eu vou ter filhos. Ah, esse ano não, não vai dar. Próximo ano, talvez, daqui a três anos. Não tinha como fazer isso. Por quê? Não tinha nada que impedisse, só se a pessoa não fizesse sexo, né, não tivesse relações sexuais. Mas, fora isso, não tinha nada que impedisse da pessoa ter as relações sexuais e engravidar, né, de ter, correr o risco de contrair uma gravidez, né, naquela família, dentro daquele casal ali que estivesse praticando essas relações. E aí, porém, com o advento, né, com a chegada desses métodos contraceptivos, aí, então, as pessoas podem fazer esse planejamento familiar e escolher qual seria o momento, né, mais adequado para ter esse filho para se reproduzirem. E aí, agora, nós vamos conhecer quais são esses métodos que podem ser utilizados, né, alguns deles, acho que ainda podem existir outros, porém, os que eu vou mostrar aqui, né, que vão aparecer aqui na nossa aula, são os mais utilizados, os mais modernos que estão aí, que estão acontecendo atualmente. Os métodos contraceptivos, então, são as formas utilizadas por homens e mulheres para evitar uma gravidez, né, porque a relação sexual não é feita, né, no caso aí que leva a gravidez é feita por um homem ou uma mulher precisa do gameta masculino e feminino. Então, para evitar uma gravidez, pode ser necessário, né, pode ser, é possível que os métodos para evitar venham do homem ou da mulher. E dentre todos eles, nós já adiantamos que a camisinha é o único método que também protege contra infecções sexualmente transmissíveis. os outros, não, né, os outros não vão evitar essas infecções. Mas vamos lá começar por um que é bastante conhecido, que é a pílula anticoncepcional. É o método mais utilizado pelas mulheres. Possui hormônios semelhantes aos que são produzidos pelos ovários, e faz com que a ovulação não ocorra. E então, não existe um óvulo pronto para ser fecundado. Então, né, a mulher toma ali aquele, aquele remédio, né, que já são os hormônios iguais ao que o ovário iria produzir para liberar o óvulo. Então, se no nosso corpo, né, o nosso corpo, ele é econômico, se o nosso organismo percebeu que já tem aquele hormônio ali, então ele não vai produzir mais e não vai liberar o óvulo, né, nas trompas e no útero. Então, é assim que acontece. Se já tem o hormônio ali dentro do organismo, né, circulando no sangue da mulher, o ovário fala pronto, então eu não preciso fazer um trabalho extra. não vou fazer o trabalho que já foi feito. Então, ele não libera óvulos no útero, né, para o útero para ser fecundado. E aí, é assim que funciona a pílula anticoncepcional. Ela pode ser adquirida de forma gratuita em um posto de saúde, né, algumas marcas podem ser adquiridas e também existem várias outras marcas que podem ser adquiridas na farmácia, compradas pela pessoa. E aí, algumas pessoas se dão melhor com algumas marcas que são com alguns tipos de hormônios, outras são pílulas combinadas com dois tipos de hormônios. Enfim, aí vai de cada mulher experimentar qual é a pílula que mais se adequa ao seu organismo. Ou não, né, algumas não se adequam com nenhuma. Mas aí, nesse caso, para utilizar a pílula anticoncepcional, a mulher precisa ser responsável e tomar um comprimido todos os dias na mesma hora. Então, né, precisa ter aí suas estratégias para poder tomar. Porque se ela não tomar, então não vai ter aquele hormônio no sangue e o ovário vai falar ah, não tem mais aquele hormônio vai falar não, né. Automaticamente, se não tem aquele hormônio no sangue, o ovário então vai produzir para compensar. Então, se não tomar, se falhar um dia, já é, já corre o risco de contrair uma gravidez, né, de desenvolver uma gravidez. O próximo é um implante anticoncepcional. Um pequeno tubo de plástico que é introduzido na parte interna do braço e embaixo da pele pelo ginecologista, né, esse aí também tem que ser receitado pelo ginecologista e tem que ser colocado também pelo ginecologista. Ele libera os hormônios para o sangue de forma lenta e aí funciona da mesma forma que a pílula, né, ele libera os hormônios femininos e o ovário então não produz ovulação. Impede a ovulação e dificulta a entrada dos espermatozoides no útero da mulher. Pode permanecer no braço da mulher por até três anos, mas é um método mais caro e precisa de um profissional de saúde para ser colocado debaixo da pele. vai precisar fazer um corte e aí o ginecologista que é o profissional adequado para fazer isso. O próximo dispositivo é o DIU, dispositivo intrauterino. E hoje em dia alguns também podem ser chamados de SIL, sistema intrauterino, quando ele tem hormônios e possui algo a mais, não é só o aparelho. Mas vamos lá. É um plástico em forma de T que é introduzido no útero pelo ginecologista. Pode permanecer durante cerca de cinco anos mantendo a sua eficácia. Impedindo a gravidez por ação do cobre ou liberação de hormônios que dificultam a fecundação. Precisa ser colocado por um profissional de saúde e em alguns casos pode levar ao aparecimento de anemia. E aí o DIU também para aquelas pessoas que não conseguem tomar pílula ou que não podem porque algumas pessoas não podem tomar hormônio quem tem problema de trombose de varizes e que pode ser levado a ter uma trombose pessoas que têm problemas mentais mulheres que têm problemas mentais que não vão lembrar de tomar pílula todos os dias mas que não podem engravidar que não devem engravidar podem utilizar o DIU podem utilizar o implante de braço mas aí ele também ele funciona é é um funcionamento local porque ele já vai estar inserido lá no útero que é onde iria ocorrer a fecundação e aí ele impede essa fecundação alguns deles o DIU liberador de hormônios ele já vem com uma quantidade de hormônios aqui na na parte do tubo de plástico e ele vai liberando uma quantidade de hormônios porque ele também impede a mulher de menstruar ele também vai ter esse efeito de impedir a mulher de menstruar né então em alguns casos que a mulher não não pode menstruar ou é se o médico indicou porque ela não deveria menstruar deveria suspender a menstruação o DIU pode ser utilizado mas se ela pode ter sua menstruação normal o DIU de cobre pode ser utilizado porque ele não vai suspender a menstruação essa aí é a diferença principal entre o DIU de cobre ou até de prata também já existem e o DIU com hormônio porque o hormônio vai ajudar a suspender a menstruação justamente por causa daquilo que eu falei né ele tem os hormônios então o ovário não vai produzir aqueles hormônios a camisinha seja ela masculina ou feminina né e aqui nós temos a uma amostra tanto da feminina como da masculina ou melhor a masculina que é a menor e a feminina que é essa maior aqui é um método excelente para evitar a gravidez e é classificado como um método de barreira porque exatamente o espermatotóide encontra uma barreira ali que é a borracha da camisinha né ele não consegue ultrapassar essa barreira de borracha por isso que é um método de barreira né os outros são métodos hormonais os que passaram anteriormente são métodos hormonais esse é um método de barreira e é considerado excelente para evitar a gravidez e também é o único método que protege do contágio de doenças sexualmente transmissíveis como AIDS ou sífilis justamente porque não existe o contato do pênis com a vagina o contato direto do pênis com a vagina através do uso da camisinha pode também ser adquirida de forma gratuita em um posto de saúde e uma certa pesquisa já foi feita há um tempo atrás eu vi na tv de que era era uma borracha de boa qualidade que era feita por uma fábrica de boa qualidade o látex do qual eram feitas essas essas camisinhas e é necessário as que são entregues pelo posto de saúde e uma que pode ser considerado algo a ser atentar é que é necessário colocar a camisinha corretamente antes de cada contato íntimo então é necessário ter atenção né e colocar corretamente porque aí pode vir a rasgar ou a estourar e aí se vazar o seme não vai adiantar ter colocado a camisinha porque exatamente o que ela tem que fazer fazer essa barreira para que o espermatozoide não ultrapasse mas se a camisinha furar aí não adianta por isso ela precisa ser colocada corretamente antes de cada contato íntimo então se houve qualquer contato íntimo antes de ser colocada a camisinha não adianta é e aí para prevenir outros tipos de doença né não só a gravidez ela também é indicada temos também o anticoncepcional injetável ele tem o mesmo efeito que a pílula que o implante são hormônios que vão atuar no corpo da mulher ela deve ser aplicada no músculo do braço ou perna por enfermeiro ou enfermeira ou algum profissional de saúde utilizada uma vez por mês ou de três em três meses a injeção vai liberando lentamente hormônios que impedem a ovulação então é o mesmo princípio da pílula anticoncepcional e o mesmo princípio do implante ou até do Dio ele libera os hormônios e aí o ovário não vai ovular não vai produzir os hormônios para fazer a ovulação ou seja a liberação do óvulo para o útero o seu uso prolongado pode provocar atraso na fertilidade aumento do apetite que aí vai levar ao aumento do peso muitas pessoas dizem que tomaram a injeção e a injeção fez a pessoa engordar na verdade o que faz a pessoa engordar ou ganhar peso é o aumento do apetite além de dores de cabeça acne e queda de cabelo muitas pessoas não se dão bem com essa injeção com o anticoncepcional injetável algumas outras se dão muito bem então vai do organismo da pessoa escolher qual é o método que mais se adequa ao seu organismo é um ótimo método para mulheres que não podem utilizar os outros métodos anticoncepcionais então a pessoa que não consegue tomar pílula porque esquece não tem dinheiro para colocar o implante não é ou o dil com hormônio a pessoa que não pode menstruar que não que não tem é que não não consegue usar camisinha sei lá tem uma alergia né porque também tem essa questão de ter alergia ao látex tem que observar várias situações para escolher o método contraceptivo mais adequado e aí temos também a laqueadura ou a vasectomia eu deixei ela aqui por último porque ela deve ser também o último caso porque ela é um método contraceptivo assim como os outros mas ela é eles né porque são dois eles são definitivos e irreversíveis não é para reverter para tentar reverter deveria ser feita uma nova cirurgia ainda mais complicada eles são são cirurgias se você conseguir observar aqui né são são feitos cortes que interrompem a passagem do óvulo pelas trompas para o útero né são feitos cortes nas trompas que impede a passagem do óvulo para o útero e cortes aqui no ducto deferente que impede a passagem do espermatozoide para o líquido seminal então esses cortes aqui são cortes cirúrgicos né aí depois vai cicatrizar esse local depois que esse local aqui ficar cicatrizado tanto da trompa quanto do ducto deferente não vai se não não tem depois como como abrir né é mais frequente em mulheres ou homens com mais de 40 anos e normalmente para fazer laqueadura ou vasectomia a pessoa precisa do consentimento do cônjuge né existe uma série de de critérios que a pessoa tem que obedecer justamente porque é não tem volta depois que a pessoa faz isso não tem como voltar atrás a decidir que não vou ter mais filhos mas aí vai que daqui a alguns anos a pessoa conhece alguém e quer ter filhos com aquela pessoa e aí não vai ter mais como voltar atrás vai ter que fazer uma adoção né vai ter filhos adotados que também é é válido mas filhos seus do seu do seu sangue não não é possível né a menos que seja fertilização em vidro ou outras formas mas da forma natural não será possível porque já já tem feito a vasectomia ou a laqueadura por isso que existe uma série de critérios a pessoa tem que ter uma certa idade normalmente são pessoas que já tem filhos é precisa do consentimento do cônjuge né é uma decisão tomada em conjunto do marido com a esposa da esposa com o marido e aí é necessário fazer todo um seguir todos esses critérios para que chegue a tomar essa decisão porque é uma decisão irreversível e definitiva a laqueadura exige um internamento por cerca de dois dias e normalmente a recuperação demora cerca de duas semanas né para a pessoa sair do resguardo leva duas semanas 15 dias no mínimo aí né em média de resguardo da laqueadura né como as pessoas chamam da ligadura de trompas é é uma cirurgia mesmo vai abrir a barriga e aí vai fazer lá a laqueadura todo um procedimento tanto que a pessoa fica internada no hospital e aí tem que fazer todo aquele procedimento já a vasectomia é uma cirurgia mais simples é um procedimento né cirúrgico mais simples é um é feita com anestesia local não precisa ser anestesia geral né como a a laqueadura e demora cerca de 20 minutos o homem continua ejaculando normalmente e não desenvolve impotência é e aí eu fui pesquisar né o que que acontece com os óvulos da mulher porque os óvulos são produzidos no ovário e liberados para vir para o útero mas se aqui vai estar fechado o que que acontece os óvulos vão continuar sendo liberados a mulher vai continuar menstruando normalmente produzindo seus hormônios normalmente depois da laqueadura e o óvulo ele tem uma vida útil de cerca de 36 a 72 horas se ele não não conseguiu passar para cá né porque vai estar cortado vai estar fechado esse caminho ele vai ser degenerado e vai ser absorvido pelo corpo a mesma coisa acontece com espermatozoide o óvulo e o espermatozoide são apenas células do nosso corpo assim como as células do sangue as células dos músculos as células de qualquer lugar então o espermatozoide que é produzido aqui nos testículos ele vai ser liberado aqui no ducto deferente só que ele também não vai encontrar passagem não encontrando a passagem ele também vai se degenerar né vai morrer vamos dizer assim e também vai ser absorvido pelo corpo então não há prejuízo para a saúde da pessoa né segundo o que disseram os médicos aí e o homem continua ejaculando normalmente porque apenas 10% do seme é formado pelos espermatozoides os outros 90% são formados pelo líquido seminal que vem da próstata e da vesícula seminal é formado ali então aí ele continua cuidando da sua próstata né fazendo seus exames de próstata e assim por diante que vai continuar tudo bem então se você homem né porque muitos homens tem muito medo de fazer essa cirurgia justamente por causa disso mas continua tudo funcionando normalmente e para a mulher também continua funcionando tudo normalmente a diferença é só que a cirurgia feminina é mais demorada e mais complicada temos aqui também alguns métodos naturais que as pessoas utilizam que são método do calendário ou tabelinha né que vai observando ali o ciclo da mulher e calcula o período fértil que é quando o ovário libera o óvulo e ali a mulher vai ficar mais suscetível a a ter fertilidade a engravidar então subtrai 11 dias ao ciclo e ao longo mais longo e 18 dias do ciclo mais curto método do coito interrompido implica em retirar o pênis do interior da vagina no momento em que o homem vai ejacular no entanto ele não é seguro e é desaconselhado método do muco ou bilins é porque durante o período mais fértil a mulher tem um muco mais grosso semelhante a clara de ovo que indica que as chances de engravidar são maiores então vai observando isso para saber se a mulher está mais no período fértil e aí durante esses momentos em que está no período fértil fica em abstinência sexual agora é com você você aprendeu hoje sobre os principais métodos contraceptivos utilizados então é importante saber como cada um funciona pois para cada método será mais adequado para cada pessoa agora você pode colocar em prática os conhecimentos quando precisar escolher a forma mais adequada de evitar uma gravidez não planejada compartilhe o que você aprendeu hoje com seus colegas e os seus professores muito obrigada por ter ficado até aqui um abraço até a próxima aula tchau tchau